A gente liga o Arthur, o Arthur começa a falar que a gente chama o Arthur. E está no ar, MBL News, diretamente de São Paulo, com Renan Santos e Pedro Deirô. Boa noite, Brasil. Que legal. E aí, senhor Pedro Deirotti? E aí? Estamos ficando profissionais, hein? Já teve abertura, já teve top de 20 segundos com bip, está melhorando. Estamos claramente numa situação menos precária. Bom, para todo mundo que teve esses últimos dias de bloquinho aí, eu não fui, graças a Deus. Mantive, meu exame de sangue disse que eu não tenho herpes bucal e vou continuar assim pelos próximos 12 meses. E é isso, eu estou muito feliz, foi um grande acontecimento para o meu fim de semana. Sobreviveu à falta de bloquinho. Sobrevivi com muita honra, com muito orgulho à falta de bloquinho. Enfim, mas o grande tema hoje, não foi um dia com grandes temas, mas foram as aventuras do senhor Arthur Moledo Duval. Eu creio que foi na última sexta-feira. Ele que foi visitar uma espécie de um acampamento do movimento do Sem Teto, que montaram um teto deles ali onde fica o metrô Consolação, entre a Rua Augusta e a Paulista, na frente do Banco do Brasil. E ali eles resolveram acampar, fazer a churrasquinha, botaram um monte de playboys como é que em Toche também, porque ninguém é de ferro, não dá também para você destruir o sistema capitalista, sem se utilizar de bons equipamentos de qualidade. Eu acho que essa integração que é importante entre pelego e jovens, cria uma atmosfera legal. Eu acho que é um puta avanço. Antigamente, era só pelego. Depois, começou a ter aquelas manifestações que era só playboy. Agora tem playboy pelego e tem uma troca, é bacana, é um ponto positivo para o Boulos. Multidisciplinar. Um faz aula de miçanga, outro vende a miçanga, um fala de Focô, o outro faz cocô no chão. É incrível, eles estão muito bem. Enfim, o que rolou agora, tem um vídeo que está viral na internet, onde o senhor Arthur Moledo Duval... Mais um vídeo viral do Arthur, mais um golaço. O Arthur está que nem o H1N1. Opa, vazou uma risada no fundo. O Arthur realmente está viral. Está viral. E ele... Até o PT fazer uma vacina. Vou te falar, mas então, ele fez uso dos músculos dele, que estão, de certa forma, bem trabalhados, para ir nessa ocupação fazer umas perguntas. E era no meio da calçada, foi uma coisa muito engraçada. E ele estreou também, ele estava meio que um macacão com uma câmera. Uma gofrona. Ele parecia um personagem dos X-Men dos anos 80, com aquilo ali. Estava muito bom. Um Blade Runner, né? É, um Blade Runner. E ele estava lá e ele fez um bom papel lá. E ele teve grandes aventuras. Só que eu acho que não adianta muito a gente contar. Eu queria apresentar, então, o Arthur Moledo Duval. Nosso convidado de hoje. Cadê ele? Arthur. Moledão. E aí, beleza? Ah, olha aí. Estou feliz com o Moledão. Você está tipo um grande irmão atrás da gente, né? Eu não estou vendo, mas tudo bem. E aí, Arthur? Primeira coisa que acho que a internet inteira quer saber. Quantos views estão o seu vídeo já? Cara, a última vez que eu olhei, na verdade, faz muito tempo já. Estava batendo os 300 mil. Eu não sei quanto está hoje. Isso não fez. 300 mil. Então, vou partir de um pressuposto aqui que as 300 mil pessoas que te assistiram querem saber qual perfume você usa para levar tanta cheirada no bangote assim. Cara, você lembra de uma propaganda? Você lembra de uma propaganda que era um perfume de feromônios? Você lembra disso? Não. Eu comprei esse perfume, cara. Só que é o seguinte, velho. Cara, eu pensei que ia atrair a mulher e não, cara. Atrai negão machão, estilo machão. Atrai sindicalista. Pô, impressionante, velho. Sabe aquela passadinha na nuca que você dá? Puta, essa daqui eu acho que está muito forte. Porque toda hora chega alguém e... Porra, velho. É impressionante isso. E dá uma fungada, né? É legal que os dois caras que me cafungaram no bangote. Cara, e pior que os dois caras que me cafungaram no bangote me chamaram de viado. Eu achei meio esquisito isso. Eles estavam falando de sinais. Mas pera, isso é muito interessante. Esses caras que chamaram de viado, eles eram hipster ou eles eram pele? Cara, eu acho que eles estavam no meio dos dois. Porque um dos caras estava com uma camiseta do Corinthians que era de marca. Então, assim, é uma contratação, né? Uma camiseta do Corinthians de marca. Então, eu já não sei o que classificar. E o segundo estava mais para pelego, cara. Apesar que ele estava com óculos meio hipster. Então, assim, é uma mistura. Realmente está se misturando de uma maneira... Esse caldeirão já está se formando, então. É, está criando um degradê entre o hipster e o pelego. Está bem bacana ali. E é engraçado que a homofobia, no caso, está ganhando essa narrativa. Então, está o... Nesse caldeirão, eles continuam... É, mas você, nessas suas aventuras, nessas incursões, como é que você vê... Por exemplo, você tem um hipster lá. Aí o hipster vê o ato homofóbico do pelego. Como é que o hipster lida com isso? Cara, é impressionante. Existe uma cegueira, como é que chama? Uma cegueira... Quando o cara escolhe, é tipo uma seleção... Seletivo. Uma cegueira seletiva. O cara só vê aquilo que interessa. E olha uma coisa muito interessante, cara. O pelego que me deu essa cafungada, ele já adotou o hábito hipster de usar aqueles óculos, de uma camiseta com uma cor chamativa, etc. Da mesma forma que o hipster adotou uma forma pelega de violência e roubou a lente da minha câmera. Olha que... Está muito misturado isso. É uma coisa, assim, realmente... 2017 veio aí para mostrar que essa parada não tem... Exatamente. Eles estão realmente, assim... Um absorvente... Cara, esse negócio de apropriação cultural pegou, brother. É impressionante. E eu vou ver se a equipe de produção nossa tem condição de colocar o vídeo para passar. O que é que a gente vai fazer? É colocar o vídeo aqui no fundo. E aí vamos pedindo para você comentar. Pode ser? Eu vou comentar antes de mais nada. Eu vou comentar uma coisa que meu irmão, na verdade, me falou hoje. Ele falou, Arthur, cara, você lembra do teu debate com o Josué Rocha na Folha? Para quem não sabe, o Josué Rocha é tipo o subordinado do Boulos. Ele é um dos coordenadores do MTSP. É o Bolinhos. É o Bolinhos. É o Bolinhos. E aí o Bolinhos, quando a gente estava lá na Folha lá, ele estava todo emocionado que ele estava perdendo o debate. Ele falou, não, Arthur, é tudo mentira isso que você fala, que você sofre violência. Inclusive, eu convido você a ir numa ocupação do MTSP, cara. E eu tinha esquecido que eu tinha convidado. E aí, cara, então, olha só, sem saber, eu aceitei o convite dele. Fui numa ocupação lá do MTSP e fui muito bem tratado. Aliás, eu só queria pedir para ele... Botarinho, cheiradinha no cangote. Então, cara, eu queria pedir para ele devolver o souvenir que ele pegou de mim, que é a lente da minha câmera. Na hora que ele encontrar, se ele puder me devolver. Eu agradeço, cara. Olha que bom, olha que bom, olha que bom. De alguma maneira, você também contribuiu, então, com o movimento do Sem Teto. Fez uma doação. O legal é que aquela tua lente revê, o cara pode usar de pilastra para construir a moradia dele, né? Cara, eu achei muito legal que a minha doação é tipo FGTS, ela é compulsória. Olha, 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 já está rodando. Moledão já está aqui no fundo. É mesmo? Vocês repararam que eu tomei o de Mário? Tipo, o Mário do Mário Bros? Tá, pra caralho. Isso aí foi um conselho de um fã, até chamei água, se ele estiver assistindo, muito obrigado. Ele falou, cara, mete uma GoPro no peito. Falei, demorou. Eu comprei lá o chest, pus o GoPro e a GoPro pegou o hipster se apropriando culturalmente dos costumes. Se apropriando a minha lente da minha câmera. É um bom tempo falar que eu quero ser GoPro no peito. Não, e foi uma loucura. Mas conta pra gente uma pergunta, assim, que quando eu assisti o seu vídeo me marcou bastante. Qual é a sensação dessas pessoas que vão lá, o que sensação que passou você conversando com elas com essas pessoas que estão lá pra cumprir uma lista, sabe? Porque a gente vê que tem pessoas de baixa renda, pessoas que muitas vezes não entendem a complexidade... Olha lá, dá um pause, João. Dá um pause. Essa senhora... Dá um pause. Essa senhora é o seguinte, eu vou te explicar. Essa senhora, cara, ela é uma pessoa que você olha pra ela, cara. Você fica com raiva de como pessoas como Boulos usam senhoras como essa, como massa de manobra. Essa pessoa, coitada, eu fui perguntar pra ela, você tá aqui pra quê? Ela falou exatamente isso, vocês podem ver no vídeo. Tô aqui pra assinar. Assinar o quê? Ah, assinar. Assinar o quê? Essa cena é uma lista de prevenção. Não, ela não ia assinar. Ela tava aqui pra assassinar o modo capitanizado. É, meu, porque eu falei pra ela, cara, e pra que que serve essa lista? Sim, sim. Essa cena é bem removente. A gente vê a senhorinha assim, claramente ela não sabe o que ela tá fazendo e ela tá lá buscando alguma melhora de vida, né? Exatamente. É bem... É muito triste. E você vê como tem contraste entre os pelegos. Eu cheguei pra ela e falei assim, o que você acha de queimar pneu na rua? Você acha que isso é uma coisa bacana? Ela falou, não. Aí eu falei pro outro cara que tá organizando as doações. O que que você acha de queimar pneu na rua? Ele acha legal. É, mas você prejudica outras pessoas. Eu não quero saber da vida dos outros. Eu quero saber da minha. Inclusive, ele que tá passando agora, né? É bem esse momento que tá passando agora. É, então. Ele tá assim, eu quero saber da vida. Ele enche o peito pra falar, né? Não, não importa a minha vida. Só falta ele falar aos outros que se foram. Exatamente. Agora, imagina se esse cara fosse político. Você acha que ele ia ser muito diferente dos caras que estão aí no poder hoje? Com certeza não. É, o Boulos também é um deles, né? Imagina o Boulos. A boa notícia é que possivelmente o Boulos vai sair pra governador com apoio com esse cara de cabo eleitoral. Então, ó. Puta, cara. Vou te falar. O Boulos é... É cada dia mais ele impressionando as pessoas, cara. Ele realmente montou um acampamento na Paulista e os pelegos dele uma hora, em algum momento do vídeo, não queriam deixar eu atravessar a calçada, velho. Tipo, cara, os caras chegaram a travar a própria calçada. Nós estamos falando da Avenida Paulista, se não a principal avenida de uma das principais cidades da América Latina, velho. Os caras travaram o trecho. Daqui você não passa, velho. Então, tá bom, né? Fazer o quê? É isso aí. Vamos lá. Vamos prosseguindo aqui. O Vitor tá andando. Ah, eu queria deixar uma outra observação também, que eu só percebi depois que eu tava editando o vídeo. Vocês vão reparar uma hora que o pessoal me empurra pra fora e tal, e aí a hora que o... Eu não sei mais se ele é perigo, se ele é hipster, ele roubou a lente da minha câmera, aí ele desencadeou uma reação em cadeia. A hora que ele roubou, a galera, ah, já que ele roubou, vambora, então eles começam a me bater, a me empurrar. Virou uma arrastão, sim. Não, não, bater, não tem empurrar não, Arthur. Eles gentilmente te colocam pra fora com as mãos fechadas. E aí, olha só que legal, cara, a hora, tem uma hora que dá pra ver do celular da menina que tava filmando, a hora que uma mulher, ela tá me puxando, ela puxa a minha GoPro, repara que ela tá com uma criança de colo, segurando a criança, puxando a minha câmera e ela tá rindo, ela tá gostando daquilo, ela tá tipo, ah, que zoeira legal, olha a câmera desse cara aqui, entendeu? Cara, é impressionante, as pessoas não sabem o que eu tô fazendo. Isso é normal, isso é normal, isso é normal. Ela viu que aquela câmera foi produzida na China, falou, eu quero elementos chineses também. Vamos ver, tá o Mário Brosa ali. Ô, produção, tem como colocar o vídeo pra frente? Me conta daquele jornalista que te chutou depois, Rick. Ah, jornalista. É um jornalista livre. Ele é um jornalista livre, livre de intelecto. Ele é um cara, cara, eu vou te explicar. Esse cara é o seguinte, ele chegou uma hora, uma senhora chegou pra mim, você não tem o direito de estar aqui, tal, 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 você, a gente tem os repórteres pra isso, eu falei, tudo bem, chama um repórter, aí chamou o cara. Aí o cara chegou, ficou meia hora me dando a pavor e tal, aí eu falei pra ele, falei, grande, é a tua grande oportunidade, pega uma câmera, pega um celular, me filma, me faz passar vergonha. Aí ele é tão bom, né, que ele falou, bom, é verdade, acho que eu vou pegar uma câmera. Foi lá, ele saiu correndo, pegou a câmera, a primeira vez que ele aparece, a primeira vez que ele aparece, ele não tá com a câmera, ele desliga a câmera, desliga a câmera, depois ele corre, pega a câmera, e aí ele vai atrás de mim, aí ele fica me chutando, e pior que o celular da menina que filmou só pegou uma vez, mas ele me chutou demais, ele pisou no meu pé, chutou pra caramba e tal, esse cara é o típico covarde, porque a hora que eu virei a câmera pra ele, ele pôde o chutar, e a hora que ele viu a garota no celular, ele foi correndo pra lá apavorar ela, é, olha o trabalho que você tá fazendo, você é ridícula, você é muito idiota de fazer isso. Machista também, ele se apropriou com o gol. Opa, 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 pausa aí. Então ele foi pra cima, agrediu uma mulher. Não, e detalhe, a hora que ele tava indo pra cima dela, eu falei, e aí, brother, você vai chutar mulher? Vamos ver se chutando mulher. Aí eu tava filmando, aí ele, puta, melhor não é, não, não chutou, aí ele viu que eu me distraí com outra coisa, começou a xingar a menina, você é muito idiota, ele tá fazendo isso, tá, tá, meu, apavorando a menina, dá pra ver no vídeo. Aí quando eu chego com a minha câmera, eu tava com a minha GoPro na mão, eu cheguei pra falar, grande, vai lá, você tá com a sua câmera na mão, vai lá, me faz, passa vergonha, eu não edito os vídeos, eu não ponho só o que eu quero, então edita, me põe só o que você quiser, me pergunta aí o que você quiser. E aí o cara fica mudo, o cara não tem argumento, o cara, ele é simplesmente um Tem uns dois, três, né, que você faz isso e os caras ficam quietos. Exatamente, são, esses são, esses, esses, cara, eles... Que é a galera mais rícita, né, não é a galera pelega, a galera mais rícita, a galera pelega já tava na boa vontade. Eles apropriam culturalmente o silêncio dos pelegos. Ah, ou então, deixa eu entender, os pelegos, assim, eles de início, eles não são tão agressivos quanto os hipsters, né? Não, cara, mesmo porque a hora que eu cheguei, cara, o pessoal, foi assim, a hora que eu cheguei, não sei se vocês separaram, uma hora que o senhor, o senhor das doações lá, ele começou a se atrapalhar, um cara de trás, um hipster, falou pra ele assim, não abraça essa ideia não, não abraça essa ideia não, esse cara é esse, cara é aquilo, começou a falar mal de mim. Aí que ele percebeu, falou, não, peraí, esse cara não tá do meu lado, aí ele deu uma piscadinha, tipo, vou enganar ele, vou enganar ele, começou a mentir, falou que não conhecia o Boulos, falou isso, falou aquilo, só que ele percebeu que eu tava me aproveitando daquilo, ainda assim. Aí o cara ficou completamente perdido, ele falou, bom, primeiro vou pagar de mal. Aí ele foi lá, não, agora é eu, você e o diabo e o capete, não sei o que, não sei o que lá, falou um monte, aí ele viu que não resolveu, aí depois ele quis pagar de bonzinho, não, ó, veja só, eu quero te ajudar, quero te ajudar a fazer tua reportagem aí, não sei o que lá, eu falei, caramba, o cara não sabe o que faz. Deixa eu te fazer uma pergunta, ele tava com um bafo de pinga ou ele só falava enrolado mesmo? Cara, eu não sentia, eu tava um pouco adrenado nesse momento. Ele enrolava muito a língua. Outra pergunta, Arthur, a população tava apoiando isso, você via a galera levando pacoteira de comida? Cara, então, isso é uma observação muito importante que a gente tem que fazer. Levava leite, leitinho, essas coisas. Muita, ó, muita galera que tava passando por lá, muita galera que tava passando por lá, os caras olhavam e eles realmente me viam como agressor. Só que que esse cara tá fazendo? Porque o que que os caras veem? Veem um cara com uma câmera no peito, uma câmera na mão, incomodando uma série de pessoas que realmente sofrem, esses perigos realmente eles sofrem. Então o que que as pessoas pensam? Esse cara tá agredindo essas pessoas de alguma forma. E as pessoas não pensam que eles tão sendo usados como escudo, como massa de manobra de líderes sindicais. Então, por exemplo, tem uma hora de um cara que aparece, ele sai do metrô e esse cara eu pus no vídeo e fala, quem é você? Você tá filmando o quê? Quem é você? Quem é você? E eu falo pra ele, eu sou só um cidadão. Eu sou só um cidadão. Aí aí, e a galera que tá aqui é o quê? Aí eu tento explicar pra ele. Não, eles também são cidadãos, mas eles estão atrapalhando o meu direito de ir e vir. Eu não estou atrapalhando o direito deles. Só que aí já começou a gritaria, começou a pancadaria e ninguém viu mais nada. Mas assim, a galera é bem dividida. A galera que passa, que tá trabalhando e tal, entende que aquilo lá é errado. Agora, a galera que passa, que tem uma mentalidade um pouco menor, se deixa levar pela sedução de você ver, ó, meu Deus, que coitadinhos aqui, vamos ser caridosos, etc e tal, e não entende que eles só tão fazendo baderna ali. Sim, e a pergunta é, além da baderna, o que mais eles estavam fazendo ali? Cara, eles não estavam fazendo nada além de baderna. Aí, ah, interessante, aconteceu uma coisa, quando eu cheguei, não sei se vocês reparam, tem um cara falando, e aí galera, boa tarde, não sei o que lá, ia rolar um show. Aí eu parei, assim, aí eu parei, falei, não, vamos, vamos. Que tipo de show, assim, um sambinha, tem um boladinho, sem teto? Não sei, aí o cara me viu, ele me reconheceu. Aí ele pegou e desligou os microfones e falou, não, 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 deixa pra depois, deixa pra depois. Aí uma hora eu fui lá pra trás e falei, ô cara, você tá organizando as doações, etc e tal. Vem uma senhora e falou, ô, tudo bem? Tá tendo médico aí hoje? Aí o cara, não, hoje não tem... Aí eu fico imaginando, cara, que tipo de médico, né, que se considera médico, que vai lá, dá força pra esse tipo de movimento, achando que tá fazendo uma boa causa. Não, cara, você não tá. Você tá sendo, você tá servindo de incentivo pra que as pessoas façam mais isso. Eu gostaria de saber se esse, entre aspas, médico que faz esse tipo de coisa, se esse MTST tivesse na porta dele, se ele ia lá atender os caras, ele fala, não, não, eles podem acomodar os outros, agora na minha porta eu não quero esses caras. Então assim, é bem aquela história. Não, eu sou caridoso só quando me convém. Sim. Eu tô ansioso, na verdade, pra saber duas coisas, cara. Tô ansioso pra saber a primeira é o seguinte, quando que vai ter um aulão de alguém famoso lá, seja do Suplicy, seja de quem quer que seja, porque eu quero chegar lá no meio do aulão e fazer umas perguntas, vamos ver se o professor vai saber responder. E outra coisa que eu quero saber... Com as mãos, né? Outra coisa que eu quero saber também, cara, que... Linguagem de sinais. Hoje eu ouvi uma entrevista do Dória falando que ele ia resolver esse problema essa semana, e será que vai... A gente tem essa entrevista aí, produção? O Dória falou que vai fazer igual que tá fazendo com o resto de São Paulo, né? Vai varrer o pessoal lá. Não sei não, cara. Vamos ver se realmente vai ser feito. Eu espero que sim, cara. Eu espero que sim. Mesmo porque dia 26 tem manifestação a favor da Lava Jato, a favor de uma série de coisas. Vai ser um problema, assim, na manifestação. Se as pessoas realmente estiverem lá, pode dar alguma coisa meio séria, né? Exatamente. É uma coisa que precisa ser resolvida antes. Exatamente. Pela segurança de todo mundo, né? Tanto as pessoas que estão lá, quanto as pessoas que vão se manifestar no domingo. Sim, sim, sim. Não, é um problema mesmo. Até porque a ideia do Bolos era essa, né? O que ele precisa fazer é causar o maior número de confusão possível pro mérito quadrado. Porque o que ele faz? Ele cria a confusão, depois ele vai no governador ou vai no presidente e pede grana. Sim. Na prática, essas pede grana, que seja pros projetos dele. A gente sabe muito bem como é que é conduzido esses projetos, como é que eles conduzem a obtenção das assinaturas, como é que eles, de certa forma, chantageiam essas pessoas, então são essas pessoas escravos deles. Isso é a pior parte. Isso é a parte mais desumana do que eles fazem. Você vê, o Arthur começando com aquela primeira senhora lá, é de partir o coração. Você vê que a mulher, as pessoas estão lá, assim, não é porque elas têm uma, que elas acreditam naquilo como um valor, que elas endossem aquela luta, não é. As pessoas estão passando necessidade, elas precisam. Sim. Às vezes, alguém chega lá e fala pra elas, olha, se você for aqui e se você ficar sentado aqui uma semana, duas semanas, a sua casa própria vai sair mais rápida, aquilo que é uma... é um absurdo, né? As coisas não teriam que ser assim. Sim. Mas, a partir do momento que você dá esse poder de escolha pra um órgão, pra uma pessoa tipo o Boulos, ele catalisa isso politicamente e faz essa baixaria. Sim. É, inclusive eu queria saber o seguinte, o Boulos, né, o Boulos montou esse acampamento, tal, e eu li uma matéria falando que ele é um cara pé de barro, ele vai lá, tal. Eu queria saber quantas noites... É, eu queria saber quantas noites o Boulos dormiu no próprio acampamento. Eu queria saber quantas noites você, Boulos, sei lá. Quantas noites você dormiu? Todas, né? Se tivesse uma lista de presença com o seu nome lá, Boulos, será que ela estaria assinada todos os dias? Uma grande questão, né? A gente podia fazer a campanha. A campanha, o Boulos... Aonde está o Boulos? Não, não, melhor aí, não. A campanha tinha que chamar Fica, vai ter Boulos. Cara, a última vez que eu fiz uma campanha, cadê o... A gente tem que ficar lá no acampamento. O problema é que o Boulos tem dentro. A última vez que eu... A última vez que eu fiz... Bota a nota a hashtag aí, Fica, vai ter Boulos, por favor. E é foda. E, Arthur, e como é que foi a... Você se machucou dessa vez? Rolou uns roxos? Cara, não, assim, o pessoal... Eu sempre tomo um salve, né, cara? Tava uns tapinha, tal, uns chutes, umas paulistinhas, tal. Mas, dessa vez, eu não tomei nenhum... Não aconteceu nada mais grave. Eu acredito que é porque a polícia chegou. Inclusive, ah, uma outra coisa que eu esqueci até de mencionar no vídeo. Como é que eu consegui ir embora dali? Eu tive que ir embora de viatura, cara. Eu fui escoltado, velho. Os caras estavam esperando eu ir embora pra sair da Paulista, pra uma rua um pouco menos movimentada, pra eles me pegarem, lógico. E aí, eu queria deixar meus parabéns aqui. Muito obrigado à polícia militar. É isso aí, ó. A polícia militar que me escoltou pra eu ir embora. Porque, se não, como é que eu ia fazer, cara? Tava morto lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem bate mais doído? Pelego do MTST? Hipster do Passe Livre? Ou as senhoras descontroladas da Câmara de Vereadores de São Paulo? Ou garoto, ou menores de idade do Paraná. Ruivos, é. Cara, eu vou te falar... Quem bate mais doído? Eu vou te falar, cara. O dia que eu lembrei mais das minhas agressões foi a da grandissíssima assessora parlamentar da Juliana, do PT, lá, a vereadora. Eu imaginei, cara. Cara, ela me arranhou inteiro, velho. Ela me arranhou no peito, nas costas. Cara, não, você não tem noção. Eu fui tomar banho, a hora que a água cai com o sabão, arde pra cacete, velho. Dói muito, velho. Porque se você toma um soco, ele dói na hora. Fica doloritinho depois. Meu, arranhão demorou pra sair, cara. Ficaram as casquinhas. Nossa, cara, foi um saco. Foi um saco. Toma a arranhada dela. Fica a dica aí, mulheres de esquerda, né? Faz igual a China do Cavaleiros do Zodíaco. Coloca veneno na unha e arranha ele. Queada de negra. Desculpa, mas eu tinha que fazer. Não dá ideia, cara. Não dá ideia. Não dá ideia. Essas coisas não são previstas. Essas coisas simplesmente acontecem. Ah, tá tendo alguma coisa. Aí eu acabo pegando a câmera e vou lá. Meu primeiro passo, na verdade, é comprar uma lente pra minha câmera. Eu nem sei se existe aquela lente. Eu vou ter que comprar, acho que, outra câmera. E vou atrás disso aí. E aí, meu, estamos prontos pra próxima. Eu espero que, pelo menos... Eu tenho uma boa aí, hein? Diz que vai ter o bicicletal sunu. E o bicicletal... Ah, pode querer. Cara, mas... Mas olha só. Mas olha só. Isso aí tem um grande detalhe. Eu quero ver se o vídeo eu assisti de Itaja. Todo desfocado. Cara, olha só. Tem um grande detalhe. Esse bicicletal sunu que eu vi lá, pedalada pelada, etc. Ele não tem uma causa específica de esquerda, eu acho. Porque eu tava olhando lá no... Eu tava com uma ideia pra você ver. Mas eu vou lá. Mas eu vou lá. Dia oito. Dia oito. Tavam anunciando aí um ato feminista também, no Brasil todo. É, é verdade. Agora, Dia da Mulher, é bacana. É bacana até porque eu acho que os vídeos com feministas costumam render. Mas o legal, eu acho assim, do bicicletal sunu, que como não é um movimento característico de esquerda, teria que ser um movimento neutro. Vamos ver como você é recebido. Isso é um movimento neutro. Ah, é verdade. Você tem que ser recebido de forma neutra. Que eu acho assim... Mas eu acho que, cara, eu acho que... Eu acho, sinceramente, cara, que os... Eu não sei. Eu faço uma aposta que eles não vão me agredir, porque é muito esquisito você bater em alguém pelado, velho. Né? Apesar... Apesar... Apesar de você estar meio que numa segunda, assim, né? Pode ir, cara. Pessoa, sei lá, você tropeça e cai em cima dos seus próprios bagos, velho. Vai machucar. E se o cara só fugiu com você, pelado? Nossa, cara, imagina só tomar um triângulo nu. Cara, mas ó, uma coisa que eu acho que é o seguinte, agora eu tô pensando. Nessas pedaladas peladas, sempre é isso que acontece. Vai, tipo assim, 30 negros que realmente estão pelados. Tudo gente feia, cara. Você não vai ver uma gostosa. Com certeza vai ser assim. E vai ter, tipo assim, 60 que estão de sunga ou que estão só de bermuda, que é a galera que não tá pelada de verdade. Esses apresentam o perigo. Porque o lance é, vamos lembrar do livro do Morgenstern, né? Lembra daquela parte que ele fala? Veganos, façam bicicletaço. Bicicleteiros, façam churrasco vegano por não sei o quê. Então, assim, eu acho que é importante você ir lá para ver até que ponto esse pensamento é hegemônico, até que ponto, né, essa turma tá organizada. Se no final do dia eles falam fora Temer, se eles não falam fora Temer, se eles não falam nada, eles falam alguma coisa, entendeu? Uma pergunta, inclusive, se fosse fazer as mesmas perguntas que você faz, só que você avisasse pra eles, gente, eu sou fora Temer, como você acha que você seria recebido? Cara, é que tá, acontece que as perguntas, elas fazem as pessoas pensarem um pouco, então, o travamento ia ter, o cara ia parar pra travar. Por exemplo, você chega uma pessoa e fala assim, ah, você tá aqui porque, ah, porque eu quero minha casa, qual que é a primeira faixa do Minha Casa Minha Vida? Que essa é a razão principal pela qual eles estariam lá. Ninguém saberia responder. A diferença, eu acho, é que é o seguinte, cara, no final das contas, em vez de eles agredirem, eles iam falar, ô, cara, não põe isso não, ô, puta, tem uma resposta melhor que eu pensei aqui. Eles iam pedir pra melhorar a imagem deles, né? É, em vez de... Não, e eles iam partir do pressuposto que você também ia usar o que eles falaram de melhor, né? Sim. Exatamente, cara, é tipo assim, ó, hipocrisia você não põe não, tá, põe só a parte bonitinha da gente chorando aqui. A pessoa onde eu mandei bem. Ó, aquela hora que é... Ajuda o momento. E aí, ô, me fala, teve um rapaz lá que falou que a Dilma era inocente, como é que ela falou? Uma presidenta... É, esse cara, esse cara é o skin, cara, mas ele... Não, ele deve ter falado que eu não pesquei. Acontece que é o seguinte, cara, esse cara, ele tem uma propriedade muito engraçada, ele se destacava dos outros, que ele tem uma voz realmente muito maravilhosa, é uma voz assim, que realmente dá vontade de ouvir o cara falar. Ele não é histérico, ele chegou conversando calmamente, tinha tudo a ver com o assunto que ele falou. Não era aquele líder que fala... Não era aquele garoto. Esse moleque é um... Ah, eu tava pensando nesse cigarro aí, esse moleque aí, cara, coitado, ele era um moleque completamente histérico, ele... Eu tava falando, tipo, de laranja, ele chegou falando de maçã, chegou, é, vocês são golpistas, por que eu sou golpista? Porque você bateu panela, tipo, velho, peraí, cara. Aí ele, não, eu sou otário, o Lula é líder nas pesquisas, todo... Ele tava com a camiseta do Lula, eu não pude pôr, porque ele era menor de idade, eu resolvi tampar ele, mas ia ser muito bacana colocar ele lá com a camiseta do Lula, todo festivo, assim, é, o Lula é líder nas pesquisas, uhul! E eu vi que você também apagou o Lula em respeito às pessoas que estavam assistindo, né, que não são obrigadas. E... Mas e quem que vocês estavam falando? Quem que era o outro? Não, tem um moleque famoso. Não, o outro que a gente tava falando é esse moleque famoso, que ele é líder, acho que do... É, é um garoto, tipo, um desses moleques que invade escola, que... Ah não, ele tava no meu vídeo? Não tava, é que é um garoto que é um avô, quase tão... Então, as mulheres precisam... Ah, eu sei quem que é esse cara, eu já cruzei ele uma vez na Paulista e ele não quis me responder, cara, eu lembro, eu sei quem é esse moleque. Ele é aquele que, ele que puxa, nós estamos aqui, é, galera, nós estamos aqui! É, 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 é muito caricato isso, os caras, eu chegava pras pessoas e perguntava as coisas, aí a pessoa travava, aí todo mundo ficava naquele momento de intenção, caramba, ele fez a pergunta, a mulher travou, aí alguém gritava algum grito de guerra, tipo assim, fora Temer, aí todo mundo, fora Temer, né, tipo, o cara me contou a nossa resposta, tá ligado? É igual, é igual muçulmano, quando o cara não tem resposta, ele, cara, Allah é o único Deus e o meu único profeta e acabou. Tipo assim, entendeu? É uma parada desse tipo. Sim. Bom, acho que, acho que já tivemos nossa cota de músculos, manda um recado aí pra quem quer comprar um bom Whey Protein, mas não sabe encontrar no mercado, qual a dica que você tem lá? A dica que eu tenho é o seguinte, cara, entra no meu apoia-se e me dou lá dois reais que seja, se cada pessoa fizer isso, eu não poderia, eu não precisava fazer mais nada da minha vida. Cara, olha só que coisa interessante, os meus vídeos batem mais de um milhão de views todos, se cada pessoa me doasse, sei lá, um real, velho, eu teria mais de um milhão de reais, olha que legal, eu nunca mais ia precisar trabalhar no capitalismo opressor, eu poderia ficar fazendo o vídeo o dia inteiro, mas não é o que acontece, mas é isso aí, gente, ó. Por favor, acessem lá, se inscrevam, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, acompanhem, e um recado muito importante, vamos aproveitar que a gente tá aí todo ativista por causa do MTST na rua, vamos dia 26 na Paulista, cara, você não pode só ficar lá no Facebook, fazendo textão, etc, tá na hora de levantar a bunda da cadeira e gritar que o nosso lado tem mais força. Vamos lá pra Paulista dia 26, beleza? Beleza. Valeu, Arthur. Arthur, é isso aí. Obrigado. E obrigado pra todo mundo aí que tá assistindo. Boa noite. Boa noite. Isso aí. Valeu. Vamos encerrar aí, gente, valeu. Falou. Falou. Falou.